Essa motocicleta foi sorteada ontem e eu liguei pra ela, ela não me atendeu, mas na hora do programa de Fernandino com você, ela atendeu e conversou com o povo lá, foi dona Rosileide, lá do bairro do Roger, ontem, eu acredito que amanhã eu tô fazendo, dona Rosileide, dona Rosileide, Rosileide, dona Rosileide, amanhã eu checo uma bichinha aí, viu? Já vou dar um pulimento aqui, já vou dar o grau pra chegar ali bonitinha, brilhando, alumiando pra fazer a entrega, quem será o próximo ganhador do Nordestão de prêmio da moto, hein? Toda segunda-feira tem motocicleta no Nordestão, ó, já já eu tô recebendo informação que vai ter até televisor já já, porque todo dia 12h50 na tela da TV Tambaú eu vou divulgar, eu vou te chamar e o ganhador eu vou divulgar, já já vai ter televisor Na tela da TV Tambaú, ó, já são mais de 400 ganhadores do Nordestão de prêmios, já é uma realidade, a Paraíba ganha com o Nordestão e o Nordestão está ganhando a Paraíba, não fique de fora, faça sua assinatura agora mesmo por apenas R$ 4,90 Peça do revendedor mais próximo, tu chega lá e tu diz assim, assim, ó, pra pedir assim, ó, ó, encenação Ei, tu tem a cautelinha do Nordestão? Acaba a dizer, tem, senhora? Se ele disser, tem não, aí tu vai no outro que o outro tem É só botar teus dados aí, ó, que boa sorte R$ 4,90, tu passa uma semana inteira concorrendo a prêmios R$ 4,90, concorre a prêmios todo dia Ontem teve motocicleta, teve ventilador, teve liquidificador Ontem já já tem televisor e tudo isso na tela do povo, onde eu divulgo com muito amor Gostou, 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 gostou Ah, Erlinha, eu quero ser revendedor do Nordestão de prêmios Como é que eu faço? Aqui, ó, faz o dia que eu tô dizendo aí, ó Aí, ó, oportunidade pra revendedores em Bahia e Santa Rita Atenção, vai nesse número Santa Rita e Bahia Vou dar tempo pra você tirar uma foto da tela pra você aí, ó 998052717 98052717 Fala com o Alex Fala com o Alex Esse telefone Kaline, mais uma vez, Kaline, só mais uma vez Esse número aí, ó Fala com o Alex 98052717 Fala com o Alex Bahia e Santa Rita agora Nordestão de prêmios Já já eu trago o televisor e sorteio pra você com muita amor Ok Ó, câmeras de segurança Deixa eu ir pra cidade de Patos agora Câmeras de segurança